Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília entrevista coletiva sobre as manifestações que vêm ocorrendo no país. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, fala sobre a reunião com os secretários de Segurança Pública do Rio de Janeiro e de São Paulo. Acompanhe. Acompanhe justamente para que nós pudéssemos discutir a questão do direito à manifestação e de excessos que têm ocorrido em manifestações recorrentes, tanto na cidade de São Paulo como na cidade do Rio de Janeiro. É importante frisar a premissa dessa reunião. O direito à manifestação é garantido na Constituição e, num Estado democrático de direito, é de fundamental importância que as pessoas possam se manifestar com a liberdade que, naturalmente, devem ter em uma sociedade democrática. Porém, o que nós não podemos concordar é com situações de abuso e de ilegalidade que vêm ocorrendo em algumas dessas manifestações. Não pela maior parte dos manifestantes, não por movimentos sociais que, legitimamente, reivindicam aquilo que acham que devem reivindicar, mas por grupos de pessoas que, por razões que, obviamente, devem concerner exclusivamente a elas, acabam fazendo depredações, acabam atentando contra a integridade de pessoas, através de espancamentos, de situações de saques e outras, claramente, inaceitáveis do ponto de vista da lei. Se, por um lado, o Estado democrático de direito tem que garantir a liberdade de manifestação e de expressão, isso é um dever constitucional, de outro lado, nós também não podemos aceitar que grupos acabem atentando contra a própria lei. No Estado de direito, a lei delimita a liberdade e delimita também situações de abuso. E cabe às autoridades públicas garantir a liberdade de manifestação, garantir a segurança de manifestantes, mas, ao mesmo tempo, impedir que pessoas desvirtuem essas manifestações com as situações que vêm ocorrendo. É muito importante ter claro que este fenômeno que vem acontecendo não é característico do Brasil. Isso já aconteceu em vários lugares do mundo. E nós temos que olhar essas situações para podermos entendê-las melhor. Lamentavelmente, essas manifestações acabam atingindo os próprios movimentos. E boa parte dos movimentos sociais do mundo perderam sua vitalidade, perderam sua força quando as situações chegaram a este ponto. Então, quando nós falamos aqui de buscar a apuração e sancionamentos a estas práticas abusivas, é uma forma de garantir a própria liberdade e os movimentos poderem se expressar. A própria liberdade e a legitimidade de manifestações que têm que ser separadas muito claramente em relação a estes atos abusivos. Bem, discutimos, porque qual é a ideia? Esse é um problema de todos nós. É um problema do governo federal, dos governos estaduais, da sociedade brasileira. E nós precisamos estar juntos para enfrentá-lo, para garantir a liberdade de manifestação e, ao mesmo tempo, impedir a prática de abuso. Tiramos algumas medidas iniciais, que eu quero precisar e abrir a palavra aos secretários. Naturalmente, eu quero pontuá-las aí, depois a seguir, e eu desclareço. Nós já temos um trabalho cotidiano e rotineiro de troca de informações na área da inteligência. A ideia é aprofundar, é estreitar ainda mais esses laços para que nós possamos compreender estas ações que acabam acontecendo de maneira absolutamente indesejável, inaceitável. Não se trata, em momento algum, como alguém já especulou, de você fazer um acompanhamento de movimentos sociais. Não é isto. Ninguém fala em acompanhar movimentos sociais porque isso é uma atividade ilícita e não tem porquê se fazer atividade inteligente sobre isto. Mas se trata de entender e poder planejar ações em relação a pessoas que têm se organizado com um claro propósito de infringir a lei. É isto. Ou seja, atividades de inteligência para coibir abusos e para garantia da liberdade de manifestação. Então, portanto, a ideia é estreitar esses laços de inteligência. Estão aqui presentes também os superintendentes da Polícia Federal do Rio de Janeiro, de São Paulo, e o diretor-geral da Polícia Federal, presente a superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o secretário nacional de Segurança Pública, que participaram dessa reunião com o objetivo de, e o secretário de grandes eventos, o doutor Andrei, que estiveram juntos exatamente para que pudéssemos aprofundar esta análise. Por óbvio, nós não vamos jamais divulgar análise de inteligência. Nós vamos só estreitar as nossas relações para que possamos planejar ações em comum. Segundo lugar, tanto as polícias de São Paulo como do Rio de Janeiro têm tido um protocolo de atuação, e um protocolo que orienta a ação e estabelece o regramento para esta atuação. Nós vamos buscar um entendimento de unificar esses protocolos, inclusive para que possamos passar para a sociedade a maneira pela qual as autoridades policiais atuam sob regras. inclusive estabelecendo ao que já acontece na prática no Rio e em São Paulo, mas por que não colocá-lo de público num protocolo comum das polícias, a necessidade daqueles que vão organizar manifestações e informarem quando vão fazê-las, o seu trajeto, etc., para que possam ter, inclusive, a proteção policial nessa liberdade de manifestação. A regra é sempre importante como pauta de conduta, e a nossa ideia é que os comandantes das polícias militares de Rio e São Paulo, em conjunto conosco aqui, no Ministério da Justiça, possam, trocando essas experiências, fazermos um protocolo unificado que se dará visibilidade à sociedade da forma pela qual as polícias se comportam e deverão se comportar dentro de regras necessárias no Estado de Direito. Terceira questão. Os senhores secretários apontaram a necessidade de melhorar a legislação em vigor. E há propostas, tanto do secretário Beltrán como do secretário Greta. Essas propostas, elas devem ser analisadas para que nós possamos buscar chegar a um denominador comum, mas não só entre nós. Nós julgamos de fundamental importância que o Ministério Público e a magistratura também participem dessa discussão da melhoria, bem como a própria Ordem dos Advogados do Brasil. para que nós possamos ter uma legislação que tecnicamente, juridicamente e politicamente atenda a este momento. Ou seja, tem havido dúvidas. E por que dúvidas? São naturais que elas existam, o momento é novo. Nós vemos um momento hoje de situações onde a liberdade de manifestação é assegurada, mas têm ocorrido situações absolutamente inaceitáveis e recriminadas pela sociedade. Então, nós precisamos pensar a legislação dentro dessa nova ótica, modernizá-la. Então, a ideia é pegarmos as sugestões de São Paulo, as sugestões do Rio de Janeiro e fazer uma reunião em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público e com a Ordem dos Advogados do Brasil para que nós possamos discutir essas propostas de alteração legislativa. E mais que isso, enquanto não se decide, não se discute um termo definitivo para isso, discutir ou colocar para estes órgãos a necessidade de nós termos uma unificação de interpretações em relação à própria legislação em vigor. Nós temos tido problemas de interpretações, ou seja, por vezes o enquadramento se faz com base numa lei, por vezes se faz em outra, por vezes o Ministério Público concorda ou não concorda, o juiz concorda ou não concorda. Nós temos que buscar unificar isto para que o Estado brasileiro saiba exatamente a maneira ou o modo de agir e os órgãos que fazem investigação criminal e buscam punições para eventuais infratores tenham a segurança jurídica do caminho a trilhar. Então, portanto, a ideia é solicitar ao doutor Janot, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, ao doutor Joaquim Barbosa, presidente do Conselho Nacional de Justiça, ao doutor Marcos Vinícius, presidente nacional dos advogados do Brasil, a possibilidade de uma reunião conjunta onde os senhores secretários apresentarão as suas propostas, sem prejuízo de outras que possam ser encaminhadas também a essa reunião, não só para o aperfeiçoamento da legislação, mas como também para a fixação de parâmetros interpretativos que possam auxiliar a aplicação da lei atual a estas situações, estabelecendo limites e regras para a atuação dos órgãos que atuam na área de segurança pública e na perseguição penal. Finalmente, uma última sugestão, que sai desta reunião, é a recomendação conjunta de que nos Estados se criem grupos operacionais que envolvam membros do Ministério Público e delegados de polícia na perspectiva de implementar adequadamente ações de garantia das manifestações e também, ao mesmo tempo, de sanção em relação a eventuais infratores. É fundamental que se faça a distinção, a liberdade de manifestação sempre garantida e atos de ofensa à lei, de abusividade, punidos. E, para isso, juntos, delegados e membros do Ministério Público poderão dar maior operacionalidade integradora às medidas que devem ser tomadas, inclusive as medidas de cunho preventivo, para que se possa tomar ações que, obviamente, permitam que isto possa ser atendido. Em linhas gerais, foram as medidas que nós tiramos hoje, sem prejuízo de outras, que nós continuaremos nos reunindo, debatendo esta questão, para que possamos ter um alinhamento muito claro do Estado brasileiro, independentemente de quem governa, independentemente das cores político-partidárias dos que são responsáveis pelas ações, a partir de uma necessidade que um novo momento impõe para o Estado brasileiro. Então, o secretário Grela, o secretário Beltrame, por favor. Você quer para a gente, rapidinho, esse grupo, por exemplo, já vale imediatamente essa questão da inteligência? Deixa só o secretário falar e a gente responde as perguntas, porque eu só falei, aí depois a gente responde as perguntas. Eu tenho algumas sugestões, a gente só precisa esclarecer essas quatro, porque agora vocês bateram o martelo, não é, ministro? Está bom, então vamos lá. Veja, nós já temos um trabalho de inteligência, nós já temos grupos de inteligência, está certo? Que atuam em relação ao narcotráfico, que atuam em relação ao crime organizado, etc. Nós vamos aproveitar esse trabalho integrado de inteligência que existe para focar também nessas situações abusivas. Está certo? Não, não, perdão, não é voltado para as manifestações, mas focado nos abusos que decorrem de situações dessa natureza. É muito importante, porque senão vai se passar. Outro dia eu falei uma coisa, Grela e Beltrame, que eu não consegui, talvez, por infelicidade expositiva, passar a minha ideia. Eu falava da atuação da Polícia Federal nesses casos. Eu disse o seguinte, a Polícia Federal tem uma competência constitucional, claro, ela pode atuar em situações de delitos interestaduais. Então, a Polícia Federal, ela vai atuar sempre dentro da sua competência. Se ela não tem competência direta, atua em apoio dos órgãos de inteligência, aos Estados. Se, todavia, eu tenho delitos interestaduais, a Polícia Federal atua. E que nós íamos discutir nesta reunião, e, claro, isso surgirá a partir dessa troca de inteligência. Se tiver delitos interestaduais, nós agimos. Isso foi colocado em alguns órgãos como que eu ia pedir a federalização. Eu nunca disse isso. Aliás, me foi feita essa pergunta, eu disse não. Por quê? Porque a federalização é uma situação que decorre de uma ação do Procurador-Geral de Justiça ao Supremo Tribunal Federal para que se tire da esfera estadual uma competência investigativa. Não foi isso. O que eu falei... Então, eu quero procurar ser muito preciso na minha linguagem. Não é para acompanhar manifestações. É para analisar situações de abuso, de ilícito que se verificam. Porque os movimentos sociais têm total direito de se manifestar e liberdade de expressão. O que eu tenho é um órgão de inteligência que acompanha situações abusivas para analisar o modo desoperante, para verificar quem está por trás, e verificar tudo, para prevenir e para reprimir através de sanções legalmente estabelecidas, práticas ilícitas. É isso. Então, não é para acompanhar a manifestação. É para acompanhar e orientar ações das polícias em relação a abusos. O que pode mudar nas ações da polícia, por exemplo? Porque as polícias reclamam que não podem agir até certo ponto. Veja, a primeira coisa é a informação. Os órgãos de inteligência vão nos subsidiar com informações dos dois estados, nossa, Assembleia Federal, focando mais isso também, a partir de agora. Para que nós possamos ter leituras aprimoradas do que acontece, para orientar ações policiais. Segundo, exatamente para que nós possamos ter comportamentos adequados a cada situação, nós vamos discutir esse protocolo integrado das polícias e vamos levar propostas de modificação legislativa ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, portanto, nós estamos apontando em vários caminhos. Primeiro, trabalhar com o que já existe, aprofundando a inteligência, unificando ações para garantir a liberdade de expressão e de manifestação e, ao mesmo tempo, para que possamos ter uma persecução mais eficaz em relação aos abusos. Segundo, a BIM está dentro, ela participa. Quando eu falo dos órgãos federais, a BIM, ela coordena o SISBIM, que é o Sistema de Informação do Estado Brasileiro. Então, portanto, quando eu falo efetivamente de informações federais, eu localizo a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, o SINASP e também a BIM. Veja, nada melhor do que ter um protocolo unificado para que todo mundo saiba os direitos e os deveres que tem. Claro, então a ideia é exatamente pautar e regrar isso. Perdi, eu vou passar para o secretário, gente, eu estou... Há vários pontos, são sugestões dos secretários, eles podem, caso queiram, apresentá-los desde já ou aguardar uma reunião do Conselho Nacional de Justiça e do CNVP para apresentar. O que está valendo é essa criação desse novo protocolo que as duas polícias vão se integrar junto com as polícias do Sino-Groviário, certo? E a discussão, então, dessas novas medidas que vão ter... O que está valendo é tudo isso, aprofundamento de inteligência, a discussão das nossas polícias militares com as nossas polícias para criar um protocolo comum, a sugestão para que nos Estados se criem grupos operacionais e membros do Ministério Público e delegados e a solicitação de uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e advogados do Brasil para que nós possamos discutir duas coisas. Primeiro, alterações legislativas que serão propostas, analisadas, discutidas, e segundo, a interpretação daquilo que existe hoje. Eu não posso me antecipar ao conteúdo de que é algo que será discutido e pactuado. Nós vamos reunir os comandos dos militares e discutirem um procedimento comum. A hora que isto for discutido, nós daremos a publicidade. Está em debate. A discussão da maneira com que as regras que vão estar colocadas, sugestões, talvez, vamos ver o que os polícias acham, de que as pessoas... Já existe uma prática disso informal nos Estados. Vamos formalizar isto, vamos dialogar, inclusive, com os movimentos sociais, porque eu acredito, sinceramente, que os movimentos sociais, percebendo a situação que está posta, terão todo o interesse de se diferenciar de grupos que podem, inclusive, prejudicar as suas reivindicações quando caem naquelas situações. Então, como um fortalecimento democrático dos movimentos sociais, é muito importante ter transparência a um procedimento de ação policial para que eles possam, desejando, inclusive, ser protegidos de ações que possam desfigurar a sua ação, tomar as medidas cabíveis. Deixa eu só passar para o secretário, depois eu volto. Uma pergunta, ministro. Charril. Fala. Na entrevista anterior, o senhor falou sobre a equivalência de um certo padrão de atuação dos black blocs, em alguns estados, que poderia haver uma ação comum ao seu estrado? Veja, eu não cheguei a mencionar nenhum grupo. Eu falei de modos, aliás, você foi fiel na sua matéria do Globo nesse aspecto, modos operandi equivalente de grupos que fazem situações ilícitas em alguns estados. Então, exatamente, esse modos operandi será objeto de uma análise de inteligência e poderá orientar as ações das polícias estaduais e, obviamente, se configurar da competência da Polícia Federal em sejar uma atuação desta polícia. Ainda não está caracterizado isso? A lei não mudou ainda. Como? Por exemplo, essa análise dessa conjuntura toda dos estados vai orientar a ação das polícias, eu estou lá dizendo. Orientar a mudar o quê? Por exemplo, se eles se queixam de que estão amarrados, os estados estão se queixando e estão amarrados. Veja, há vários problemas e todos eles nós queremos atacá-los. Está certo? Mudança legislativa, apontei como um caminho que nós vamos discutir para buscar amadurecer textos. Análises de inteligência, elas são feitas para orientar ações atuais. Por exemplo, vamos imaginar que uma situação ocorra em São Paulo ou ocorra no Rio e que esse diálogo permita perceber que eu tenho uma situação comum de alguma coisa que está acontecendo. Bem, isso unifica uma ação e pode até configurar a possibilidade de nós juntos, da Polícia Federal e estarmos atuando. É isto. Por favor, secretário. Boa tarde a todos. Eu gostaria... Bom, o ministro já deu os esclarecimentos dos pontos que foram debatidos na reunião. Eu queria apenas destacar que em São Paulo a Polícia Militar possui um protocolo de atuação para este tipo de situação de manifestações. E é comum, portanto, inclusive em função deste protocolo, Polícia Militar ser procurada pelos movimentos sociais, contactada para acertar dia, horário, trajeto em que a manifestação acontecerá, justamente para que possa ela dar toda a garantia aos participantes da manifestação de que o evento ocorra com normalidade, para que seja possível organizar o trânsito, enfim, todas as medidas necessárias para que a manifestação aconteça regularmente. Este protocolo existe, o objetivo é de que o protocolo de São Paulo seja visto junto com o Rio de Janeiro e que isto possa ter uma referência em termos de procedimento a nível nacional. Todas as medidas que o ministro mencionou aqui, elas têm por propósito, na verdade, aperfeiçoar o que vem sendo feito nos estados, não em relação às manifestações, mas em relação a atos abusivos, atos criminosos que maculam o direito de manifestação. Então, nós discutimos aqui encaminhamentos que possam se constituir em medidas concretas num futuro próximo para coibir atos abusivos, atos criminosos, vandalismo que prejudicam o direito de manifestação e que ofendem a democracia. Direito... Eu acredito que em alguns pontos não é endurecimento, é adequação. Adequação, mas veja, isso são sugestões que serão debatidas, nós temos procurado em São Paulo um enquadramento adequado, continuamos trabalhando com a lei que está aí, ela permite em muitas situações uma sanção razoável, situações de incêndio, situações de explosão, há algumas deficiências que precisam ser o dano num contexto de manifestação, não pelos manifestantes, mas por grupos, ele deve ser objeto de um debate se a pena atualmente existente ela é adequada. Secretário, secretário, a gente precisa... Como é que é? A agressão a policiais também, porque o policial, ele representa o Estado, ele representa a sociedade. Então, isto deve ser objeto de uma reflexão, se há exemplo do que acontece com a vítima, por exemplo, de lesão corporal menor de 14 anos e maior de 60, não seria o caso de dar o mesmo tratamento para o qual há um aumento de pena à figura do policial, que o policial está agindo ali em nome do Estado, da sociedade. Então, não estamos propondo criar regras novas, mas estender regras já existentes, causas de aumento de pena, naqueles hipóteses, seja de homicídio, seja de lesão contra a vítima menor de 14 anos ou maior de 60, para a figura do policial, porque você não tem uma lesão a um único bem que é a vida ou a integridade física, mas uma lesão a mais que é a própria sociedade, é o próprio Estado que está sendo atingido quando um policial é ofendido. Secretário, só para tornar um pouco mais precisa a resposta do senhor, não adianta o microfone. Ainda não, não podemos negar nem afirmar, nós estamos investigando e diremos isso ao final das investigações. Secretário, por gentileza, estamos no limite do tempo, gostaria que o senhor, se possível, precisasse um pouquinho que fosse, a informação que o senhor deu está extremamente vaga. Que tipo de proposta a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sugere para modificação na legislação no que diz respeito a penas? Vim, são três propostas, causas e aumentos de pena, extensão das casas e aumentos de pena para a figura do policial em razão do exercício da função, quando ele está exercendo a função ou em razão do exercício da função, casas de aumento de pena que já existem no Código, que seriam estendidas para a figura do policial ou do agente do Estado. E, no caso do dano, o aumento da pena do dano para a pena de reclusão, uma pena de reclusão mais elevada do que a atual. A atual é de seis meses dano qualificado, dano qualificado, por exemplo, dano a bens públicos, dano por motivo egoístico, dano a bens de concessionárias de serviço público, como são os ônibus, telefonia, etc. Aí, se for por motivo egoístico, ele pode ser o bem privado. Danos praticados com violência no contexto de manifestações públicas são situações que, evidentemente, devem ensejar uma pena diferente desta que nós temos hoje, que é de detenção de seis meses a três anos. secretário, já é possível fazer a individualização dessas condutas? Quero dizer, principalmente os mascarados, black blocks, que estão participando das manifestações. Quer dizer, é possível, esses grupos já estão identificados? Eu imagino que a polícia trabalha com inteligência, deve ter as imagens, enfim, essas pessoas estão identificadas? O senhor vê uma, vamos dizer, uma organização por trás disso tudo? Sim, nós temos uma investigação em andamento em São Paulo, ela está bem avançada, está caminhando bem, o objetivo dessa investigação é exatamente esse, de investigar aqueles que têm uma atuação específica própria em atos de vandalismo, que integram este movimento, não é um grupo, isto prossegue com uma série de medidas, isso daí corre, evidentemente, em segredo, em sigilo, esse trabalho de investigação tem este objetivo, de identificar o maior número de pessoas que são atuantes, especialmente os líderes. Este é um trabalho de polícia judiciária de investigação, não é? Quem vai participar de uma manifestação amanhã, depois em São Paulo, ele está, o que o senhor diria para quem o manifestar de bem, ele vai estar seguro, ela vai poder se manifestar, ou ele corre o risco ainda de ter infiltrados e baderneiros? Veja, a polícia tem um papel aí, principal, princípio, que é de garantir o direito de manifestação. É por isso que nós vemos, isso tanto em São Paulo como no Rio, polícia militar num isolamento, num cordão, assegurando para que as pessoas possam ali participar do ato de maneira tranquila, pacífica e procurando organizar o trânsito. O que acontece é que há pequenos grupos, às vezes dezenas de pessoas, que se utilizam dessas manifestações para praticar atos de violência. E a polícia aí, portanto, tem uma nova missão, que é de coibir estes atos de violência. Isto, evidentemente, é o papel da polícia. primeiro, garantir o direito de manifestação e, em segundo lugar, adotar as medidas para impedir que isto aconteça e realizar, se for o caso, as prisões e apresentações dessas pessoas que não são manifestantes, são pessoas que estão ali para praticar atos criminosos. Então, a polícia vai continuar cumprindo o seu papel, que é o papel princípio de garantir que a liberdade de manifestação aconteça. E eu queria registrar que em São Paulo são centenas de manifestações que nós tivemos sempre no passado, todas, a maciça maioria, ocorreram de maneira pacífica, inclusive com a designação de oficiais acompanhando os líderes do movimento, orientando o trajeto já previamente acertado. E isto não tem acontecido em muitas manifestações que são tomadas por este grupo e que prejudicam, maculam, aquela liberdade de expressão, de reunião, que é exercida por pessoas que estão ali com os melhores propósitos. Então, o papel da polícia é este duplo e ela vai continuar exercendo a sua missão. Secretário, eu queria pedir licença para fazer uma pergunta para o secretário do Rio de Janeiro. A gente vê muito no Rio de Janeiro a questão dos mascarados. Vocês já conseguiram encontrar um canal de comunicação com eles? Está difícil identificar de onde partem, quem são? Como é que está essa questão? A gente tinha informação de que o governo federal já teria começado esse diálogo no início da semana. Boa noite a todos. Eu queria dizer também aqui que muito do que a reunião foi motivo, essa reunião já foi dito, já foi colocado. Eu não vou fugir de te responder, mas acho que primeiramente gostaria de dizer que nós, como secretário de Segurança, entendemos que o nosso instrumento de trabalho é a lei. Então, o que nós temos que trabalhar é a lei e é sobre a lei que garante o Estado democrático, é a lei que garante a ordem, é a lei que garante a democracia, é a lei que, sem dúvida nenhuma, garante o trabalho da polícia e, sobretudo, a organização de qualquer sociedade. Então, eu acho que de tudo que foi dito, o que a gente mais acho importante e mais interessante é exatamente a questão legal e a questão de envolver outros atores nesse problema, porque este problema não vai se resumir a um policial fardado. É a necessidade de que outros atores e que outras instituições também entrem e também vejam a dimensão de que, efetivamente, isso está se tomando. Eu acho que de tudo que foi dito, seja da inteligência, que já acontece, já temos essa interface. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem protocolos, inclusive, um protocolo que funciona muito bem, que é a questão dos alfanuméricos, não sei se os senhores conhecem. O Rio de Janeiro sofre com isso há cinco meses. Não tivemos nenhuma pessoa, graças a Deus, até agora, nenhum homicídio lá, embora tenhamos tido manifestações praticamente diariamente, mas acho que, sem dúvida nenhuma, é importante que tanto a Polícia Militar do Rio como a de São Paulo conversem, mas, sobretudo, que nós tentemos adequar a lei sobre o olhar dessas instituições especialistas para que nós possamos enfrentar um movimento totalmente novo. Acho que esta é a realidade, é novo para o país, é novo para os senhores da imprensa, é novo para a polícia e é novo para todos nós. E como nós trabalhamos em cima de um arcabouço legal, há necessidade, sim, de se fazer algumas adequações e nós não queremos absolutamente tomar essa iniciativa de maneira arbitrária. Nós queremos mostrar algumas hipóteses a essas pessoas que, sem dúvida nenhuma, têm um significado em instituições importantíssimas no nosso país. Com relação à identificação de alguns black blocs, claro que foram identificados, nós temos já, na última atuação, 88 pessoas que foram presas, mascaradas, umas integrantes do movimento, outras não. E aí vem, novamente, a questão legal. O policial, ele precisa ter uma garantia de que, quando ele apresenta alguém numa delegacia, a apresentação daquela pessoa dentro dos requisitos que a lei ou que a adequação dessa lei vai fazer, aquilo, efetivamente, termine numa ação penal. O que ele pergunta em relação à questão de identificar quem eles são, quais são as suas reivindicações e tentar esse diálogo? O governo federal... Não, não há esse diálogo, não há um ponto focal com o black bloc para que, até agora, não conseguimos um ponto focal para conversar com o black bloc. Todos os movimentos no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem tradição em movimentos, seja em movimentos festivos, seja em movimentos reivindicatórios, seja em movimentos... Em todos nós chamamos os responsáveis e conversamos e combinamos como que as manifestações que são legítimas se dão e vão continuar se dando. Nosso foco é exatamente em cima do que todos nós queremos, que é ordem. sem ordem não há democracia. Se as pessoas estão se manifestando dentro de um processo democrático, há necessidade de primeira de que se tenha ordem. Tudo bem, secretário. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser também para o ministro, não tem problema, eu queria saber o seguinte, se nessa discussão a respeito de um protocolo de atuação das polícias, existe alguma medida sendo estudada para evitar eventuais abusos policiais, porque houve também alguns registros de abusos dessa parte também. Então, eu queria saber se tem alguma coisa em estudo, o que pode ser feito? Veja, a questão do abuso policial, ela deve ser sempre apurada pela corrigidoria do órgão respectivo, isso cada estado tem a sua organização. Eu sei do compromisso que o secretário Beltrame, o secretário Garela, tem com a apuração de irregularidades e abusos que sejam praticados. Agora, é evidente que quando você cria um protocolo de atuação, esse protocolo ele orienta a ação policial e fixa diretrizes que são importantes para que os comportamentos se deem dentro de um mesmo padrão. O objetivo é esse. Nenhuma polícia, e essa é a posição do Beltrame, do Grela, podem concordar com abusos. Agora, é de fundamental importância que os protocolos sejam publicizados para que as pessoas saibam quando que um policial deve se comportar, de que maneira deve se comportar, justamente para que exista uma interação com a própria sociedade em relação ao modo e de comportamento correto das polícias. Eu queria saber dos dois secretários se existe um balanço de presos nas últimas manifestações. O secretário Garela, ele tinha que pegar o avião, então eu já peço desculpas pela ausência dele. O secretário Beltrame só citou um número, eu queria saber qual o período que ele abrange e se o senhor entende que as punições para policiais que cometem abusos já são suficientes ou se elas também fizeram ser revistas. São duas coisas, eu não tenho, porque o Rio de Janeiro está sofrendo com isso há cinco meses. O Rio de Janeiro, então eu não tenho o número total. Eu sei que na última manifestação foram 88 presos. Com relação à punição de policiais, eu queria dizer para os senhores o seguinte, o Rio de Janeiro em sete anos e dez meses que está se completando hoje, expulsou 1.500 policiais. Não é um número que é bonito e não é uma façanha dizer isso, mas é absolutamente necessário. Então, com relação à punição, punir nunca foi nosso problema. O que nós temos que entender é que nós não estamos numa ditadura. Uma foto que diz muita coisa a respeito de uma agressão de um policial, de um excesso, uma filmagem que mostra um excesso policial, não significa que no outro dia esse policial tem que ir para a rua, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Esse policial, assim como qualquer cidadão, ele tem o direito de ampla defesa. Então, eu sei e sinto que a sociedade muitas vezes quer uma resposta rápida, assim como nós queremos que muitas pessoas nesses Brasils sejam de uma vez julgadas, condenadas e que cumpram suas penas. O que os senhores podem ficar descansados é que os devidos processos corregionais estão sendo feitos e não há possibilidade nenhuma de se pactuar ou de haver corporativismo com um policial praticando qualquer tipo de excesso. O que o senhor atribui esse aumento da criminalidade em Talonho Rio? O que o senhor está fazendo para reverter esse quadro? Oi? O que o senhor atribui esse aumento da criminalidade em Talonho Rio? Olha, eu acho que a questão da criminalidade do Rio de Janeiro, embora saindo do tema aqui, nós estamos concorrendo no mês de agosto exatamente com o recorde que nós mesmos batemos no ano passado. O melhor agosto desde 1992 foi exatamente o ano passado, então, esse mês de agosto realmente nós tivemos um aumento dessa criminalidade por ações mais focadas na Zona Oeste, no Rola, em Santa Cruz, São Gonçalo e alguns lugares de Niterói. A capital continua ainda com os níveis em patamares como vim anteriormente. Secretário, eu queria saber qual a explicação que o senhor tem para o aumento dessa violência nessas áreas que o senhor mencionou agora e se o senhor tem alguma sugestão para mudar a legislação, para facilitar a segurança, a ordem das manifestações? Olha, as manifestações são algo que tem uma velocidade da internet. Este é um fato novo. Você não tem como saber se amanhã vai ter manifestação. Eu sei que nesse momento está tendo uma no Rio de Janeiro, amanhã eu não sei o que vai acontecer. Mas, assim, tem algum... O nosso trabalho é buscar antecipar isso com relação às manifestações. Com relação à criminalidade que você falou, é a história do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje vive dois momentos. Ele vive em momentos onde você tem uma total tranquilidade, onde você tinha anos atrás a verdadeira guerra, mas ele ainda tem lugares que, infelizmente, você tem guerra. Então, nós temos esses dois momentos. Você tem lugares como Rô, Lantares, como Juramento, como Serrinha, como Chapadão, que são lugares difíceis porque estão, como os outros, estavam abandonados há 30, 40 anos, assim como você tem Mangueira, Cidade de Deus, São Carlos, outros lugares que estão pacificados. É um processo que nós estamos fazendo há sete anos, mas talvez percamos uma geração para fazer isso. Agora, existe lá um trabalho que se iniciou e tem um foco e garanto a vocês que tem muito mais resultados positivos do que negativos. Só mais uma pergunta. Alguns oficiais afirmaram lá no Rio de Janeiro que essas mortes, esses homicídios teriam sido provocados porque policiais que faziam segurança dessa área foram deslocados para fazer a segurança das manifestações. Isso é... Não, não procede. Procede, é verdade. Sem dúvida nenhuma, a questão da manifestação, ela tem um impacto, mas normalmente não procede essa informação porque os policiais que são trazidos para as manifestações são dos batalhões do centro da cidade. E essas situações todas, ou pelo menos a massa dela, está na Zona Oeste. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Fechamos. Última pergunta, por favor. Nós assistimos, no mês de julho passado, uma escalada dessa situação, agressões, o efeito da reação da polícia em São Paulo acabou tendo uma propagação enorme e assistimos a multiplicação da violência, ampliação da violência que chegou à Brasília, a ponte de tocar fogo no Itamaraty. E o resultado disso para o presidente Dilma foi desastroso. O presidente Dilma perdeu muitíssimos pontos de popularidade e enfrentou uma crise gravíssima. Eu pergunto ao senhor, recrudecer contra os manifestantes numa pré-campanha, na altura de uma pré-campanha eleitoral, não poderá ter um impacto muito grave na condição de pré-candidato da presidente Dilma? O governo se preocupa com o impacto eleitoral de um erro estratégico nessa questão? Veja, primeiro eu quero separar as duas colocações suas. Eu não acho que houve uma situação exclusivamente para a presidenta Dilma. As pesquisas mostraram que todos os governantes sofreram com aquelas situações. Foi uma questão generalizada e é natural que seja assim. Quando você tem uma situação daquela natureza, quem exerce atividade de governo acaba recebendo diretamente as situações decorrentes daquilo. É absolutamente esperado. Aliás, nós falávamos isso e isso foi constatado inclusive pela imprensa que todos os governantes do período tiveram uma queda na sua aceitação por força daquilo que aconteceu. Agora, eu também quero falar sobre a tua segunda colocação. Não se trata de recrudescer sobre manifestantes. Eu volto a frisar. A manifestação é livre. Nós vivemos num Estado democrático de direito. O manifestante tem liberdade de se manifestar. Isso está garantido pela Constituição. Ninguém vai recrudescer contra manifestante, ninguém vai coibir movimento social, ninguém vai tomar iniciativas que seriam ilegais se fossem tomadas. A liberdade de manifestação é absolutamente legítima, ilegitimada. Nós demoramos muito para conseguir no Brasil um Estado democrático de direito e nós não podemos abrir mão de direitos fundamentais como o da liberdade de manifestação. O que nós estamos falando é de ações ilícitas, de abusos, de depredação, de violências contra pessoas, é disso que eu estou falando. Isso não é recrudescer contra manifestantes, é agir sobre pessoas que praticam atos ilícitos, ilícitos penais. É sobre isso que nós estamos dizendo, é sobre isso que nós estamos focando a nossa tática. Ministro, eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre... A paralisação da Polícia Federal em alguns pontos do país, o diretor também se puder falar sobre o assunto. Veja, é o que eu disse, é absolutamente legítimo que, não diria da Polícia Federal, mas de setores que acham que essa é a forma de luta correta para melhores condições salariais ou funcionais, estão empregando. É absolutamente normal que isto aconteça em qualquer setor do Estado brasileiro. Ministro, eu fiquei com a Polícia Federal e Polícia Federal. É só importante complementar que o diálogo com os setores sindicais da Polícia Federal permanece e continua aberto. Ministro, eu fiquei com uma dúvida. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal vão agir nessa ação de inteligência ou de alguma outra maneira também nessa questão das manifestações? Veja, cada polícia tem o âmbito da sua competência constitucionalmente e legalmente desenhada. A Polícia Rodoviária Federal atua nas estradas federais e a ela cabe fazer a fiscalização ou policiamento no limite da sua competência. A Polícia Federal atua naqueles casos que a Constituição desenha a sua atuação. Sempre que nós estivermos diante das competências próprias dessas polícias, elas agirão. No caso de situações estaduais, de delitos estaduais, nós atuaremos sempre em apoio às polícias estaduais e participando desse esforço integrado de análise de inteligência. É isso que nós vamos intensificar. Agora, claro, na medida, por exemplo, que se configure competência da Polícia Federal, por exemplo, delitos interestaduais que se verificam, aí a Polícia Federal atua. Atua a partir da própria análise de inteligência feita por ela, feita pelo Sistema Brasileiro de Informação ou feita em conjunto com as polícias estaduais. Ou seja, sempre se respeitando a lei e as competências, mas de forma integrada. Última pergunta, pessoal. Só para deixar claro, por gentileza, de quem que partiu essa iniciativa? Qual a iniciativa? Uma determinação da presidenta Dilma, um pedido de socorro dos estados que eles fizeram ao governo federal. Veja, eu tenho uma conversa permanente com os estados. E, conversando separadamente com os secretários Beltrame e com o secretário Grela, consultei sobre a possibilidade de nós nos reunirmos para discutirmos estratégias comuns nessas duas cidades. Por que nesses dois estados? Por que nesses dois estados? Porque são aqueles que têm apresentado nos últimos dias a maior recorrência de situações ilícitas, como depredações, como violência a pessoas, decorrentes de manifestações, que em si a manifestação é legítima, repito, mas você tem situações abusivas que, lamentavelmente, algumas pessoas acabam ensejando e trazendo problemas para a sociedade. Consultei a eles, eles acharam interessante, falei com os respectivos governadores e, obviamente, houve, então, a concordância. Ou seja, eu diria que, embora eu tenha dialogado com eles, foi uma iniciativa comum de que nós pudéssemos nos reunir e verificar de que maneira nós, em conjunto, poderíamos enfrentar esse problema dentro das premissas que nós afirmamos de liberdade de manifestação e de não aceitação da prática de ilícitos. A presidenta Dilma concordou que nós fizemos essa reunião, ela acha correto que nós busquemos a integração entre o Ministério da Justiça e as Secretarias de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo e, bem como ainda, de um diálogo muito aprofundado com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e com o Ordem de Advogados do Brasil. Pessoal, muito obrigado. Do que a última, tá? Vamos lá. Não, a multa de legislação que existe é o seguinte, há propostas dos secretários que nós nem discutimos hoje. Há propostas dos secretários que apenas noticiaram e nós achamos um método que a melhor maneira de fazer isso é levar para uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público e com os advogados do Brasil para discutirmos essas propostas sem prejuízo de outras que lá também possam ser apresentadas. Pode, sim. Nós não discutimos isso hoje. Hoje nós não discutimos isso. Eles apenas noticiaram algumas das intenções e aí nós teremos um método que o ideal seria fazer uma discussão conjunta num primeiro momento com o Judiciário e com o Ministério Público porque se trata de questões e com a OAB porque se trata de questões técnico-jurídicas que precisam ser analisadas inclusive consideradas as interpretações vigentes que estão sendo dadas às leis atuais para que se possa verificar quais são as lacunas legislativas que precisam ser aperfeiçoadas e a partir daí então seria discutido novos projetos de lei onde num segundo momento nós discutiríamos também claro com o Congresso Nacional a possibilidade dessas mudanças legislativas se evidentemente nós chegamos a acordo que elas são necessárias. Eu vou ficar sob minha tarefa conversar com o ministro Joaquim Barbosa presidente do CNJ com o doutor Rodrigo Janot presidente do CNMP com o doutor Marcos Vinícius da OAB Nacional para que possamos verificar primeiro se eles concordam com esta reunião e em concordando que fixemos uma data a mais rápida possível para que possamos sentar juntos. Obrigado pessoal. Obrigado gente. Você assistiu ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre as manifestações que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro e em São Paulo. O ministro da Justiça José Eduardo Cardoso falou sobre medidas para conter atos de violência durante os protestos. Ele disse que a liberdade de manifestação e expressão deve ser garantida mas que deve ser coibida a prática de abuso de ilícitos. A ideia é estreitar a relação com os estados e realizar ações coordenadas de inteligência. Serão discutidas as práticas das políticas das polícias nas manifestações no Estado de Direito com os comandantes da Polícia Militar de São Paulo e do Rio de Janeiro traçando protocolos unificados. Conversas com o Conselho Nacional do Ministério Público o Conselho Nacional de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil serão intensificadas para unificar interpretações sobre como devem se comportar as forças de segurança pública. Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.